Fala galera, tô na área pra mais um NTV Vlog, espero que todos estejam bem. Essa foi uma semana muito maneira, fui e voltei do Rio aí duas vezes, uma na terça-feira com o André pra tocar um acústico lá na inauguração de uma loja da Vivo e outra na sexta-feira pra tocar no Teatro Rival com o projeto Brock's Back, companhia luxuosa lá, só os caras bacanas demais e várias participações muito especiais, cara, Lúcio Mauro Filho, Miranda Cassim e Marcelo Bonfá, baterista lendário da Legião Urbana, um dos mestres aí dessa história, né? E também rolou um gran finale, cara, com uma música que eu tenho certeza que todos vão gostar. Espero que vocês curtam os registros, tem vários registros, desde o Violão e Voz na segunda, Ensaio com o André, Estrada, Aeroporto, Boliche, puta, eu sou uma decepção no Boliche, fazia uns 15 anos, sei lá quantos anos que eu não jogava Boliche e continuo ruim igual sempre. E é isso aí, espero que vocês curtam, a gente se vê logo mais. Uh! Uh! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto